Sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai de Super Mario World, do mundo de um grande criador brasileiro chamado Foca RJ. A gente vai ver aqui o creme de la creme da criação, hein? Vamos ver. Primeiro faz um galumba aqui e já dá para ver que a estética é maravilhosa, né? Isso é inegável, top demais. Luigi, Newer Adventure. Vamos lá, todetezinha, 5 vidas. Um monte de comentário legal, pá, já tinha um sniper ali que eu vi mas foi quase, mas foi assim, ó. Nossa Senhora! Opa, Tanuki! Shailmates! Ooooooooooooooooooo! Caraca! Que que mais? Que mais? Calma aí, calma. Moedinha que boa! Aqui ó, um bonuzinho, Plow. Ô, tem um mais vermelho aqui, que é esse aqui? Mais vermelho. Ó, quer esse outro aqui? Não, calma aí, calma. Tem um segredinho aqui e eu quero todos. Plow, Plow, Moedinha! Vamos matar o outro. Plow! Pô, tem mais segredo? Eu tô com o Tanuki aqui, não é verdade Então é nóis, caixa Não sei de você, eu tô com o Tanuki Klau Ó Eu não acredito que eu pedi o Xelmet Não, não, não Então pegamos aqui o segredinho O que tem aqui? O que tem aqui? Checkpoint Speedrun, outro Tanuki Pô, eu quero ver o que tem aqui, hein Lá, ó, Xelmet Ah, uma vida, top, da hora, da hora Faz moedinha tudo aqui, ó Epa, quase morri Conseguiu entrar? Ô, segredinho, hein O que é isso aqui? Ah, 1 barra 1 Ó, que legal, cara Porra, descobrimos aqui a thumb da fase Ó, que legal Nossa, super da hora, hein Deixou como segredinho também Eu tô falando que esse aqui é o creme de la creme da criação Vocês não acreditam Ah, Xelmet Klau Cadê as moedas? Quero moedas O que tem ali em cima? Tem aqui Tem aqui O Tanuki O Tanuki Ó, a Merlot tá brava pro Tanuki, hein Pra vocês Ah Se Só porque eu ia falar save Não foi um save Chave Aqui tem a porta, é isso Vamos pra porta 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 Ó Welcome to Paradise Yeeey Aqui, ó Pô, eu não quero o Farflar, não Pô, eu quero o Tanuki Muito grato para o Farflar Com tudo tretão todavia Vamos de Tanuki Aqui, ó Timing 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 Vixi Dez Eu gostei Cinquenta de dez Sabe, essa é a fase maravilhosa Nossa Ó, o cara deu hit no bu Comment 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 aqui, ó Carimbo O Idea Felizaço É isso É isso que a gente tá Quando joga a fase boa É assim, cara É assim Vamos pra floresta Floresta encantada Mágico de Oz aqui Vamos aí, vamos aí Floresta Floresta capeta Calma, quero subir aqui Calma, quero subir aqui Calma, esse aqui é um desafio aqui, né Esse aqui é um... Ah, não Não, não Tem que dar Has to give Mano, não é possível Gente, eu sou muito ruim Assim, eu sou absurdamente ruim Não existe isso Não dá Nossa, eu vou ficar muito... Não, tem que dar Certeza que dá Ah, já consegui várias vezes E eu vou... Não vai dar Não vai dar, não vai dar Senão vai ficar bravo na fase boa Já viu, né Vamos lá, o que tem aqui Vamos aqui, uma fase legal Pá, platforming Play Flow Topeira Pau Macara Cubumelo Da hora Nice level É mesmo Vamos aqui, ó Flow, speedrun, stretch Opa Toda fase vai ter um segredinho É isso É isso que eu quero Ah, não dá pra descalhar Trackpoint Outro aqui, ó Play Pô, eu pulei e não extinto Com essa topeirinha do capeta Não, calma O que tem pra cá? E aí, eu entro aqui? Eu entro aqui embaixo? Onde eu entro? Pô, vamos tentar aqui em cima Is this it? Calma aí, vamos matar os bichos aqui, ó Nossa, que prazer Matar essas topeiras, véi Ó Bora Cadê a chave? Eu tô sem chave Aqui é a chave Mas já devia ter a chave Só cheguei uma moeda vermelha E aqui? Ah, um barra 2 Segredinho, hein Segredinho Ó a moeda vermelha Ó a moeda vermelha Eu preciso do senhor casco Boa Ó a topeira vindo no gás De outra moeda vermelha, gente Ah, bom Acabou? Não Não, não, não Acabou nada Cadê a moeda vermelha? Pô, a gente perdeu a moeda vermelha Não, não Volta, volta tudo Volta Rewind Rewind Aqui, ó Howback Howback Onde está? Que eu não vi Em cima? Não vi Ó, cadê? Cadê? Nossa, certeza que está no começo Nossa, cara Certeza Certeza que está lá em cima No começo E eu não consegui Eu sou noob Pera, cadê a tua moeda? Ela está aqui em cima Nossa, eu vou ficar muito triste Gente, cadê? Não consigo Ó, voltei tudo Não achei a moeda Caraca, não é possível Só pode estar ali O único lugar que eu não consigo ir É isso Ó o speedrun Quase morremos Ninguém viu Ninguém precisa saber também Calma, calma Aqui não tem moeda vermelha, né? Que no tênis Contudo, todavia Eu acionei o on-off Vai mudar alguma coisa? Alguma coisa muda Ah, eu estou sem chão Eu estou sem chão Eu não achei Não consegui achar Eu estou maior tri... Muda Alguma coisa muda Lá agora eu consigo subir O on-off Eu consigo subir no começo Mano, verdade Eu vi ali que mudou E eu lembrei Não pulei Não pulei de trouxa Caraca, o que a gente tem aqui? A gente nem tem mais moeda Vamos mudar o on-off Ó, clau A gente volta agora No começo Dadas as esperanças A moeda vermelha Estará ali em cima O Perinha não morreu Impressionante, hein O Perinha Vamos lá Vamos lá Comecinho Comecinho Ó, eita É, agora eu consigo subir Agora eu consigo subir E a vida é outra A vida vai ser outra aqui, ó Cadê a moedinha vermelha? Ah, está de brinks Não está aqui Mano, acredito que não está aqui Onde está a moeda vermelha? Nossa Eu estou sem chãozaço, cara Só achei duas Cara, que difícil Vamos lá, vamos lá Não é possível Não é possível Eita aqui, fogo mel Não, não é possível Vamos morrer Gente, é o seguinte Não achei a moedinha vermelha Mas nem a pau Nem aqui está Aqui é a thumb Isso Tem vários canos ali A única que eu achei a mais Foi essa A gente ganha fazendo isso De resto Meu, eu não achei Tinha que ir mudando o Onof Ia mudar alguma coisa Mudou nada Cara, não saberemos Qual é o segredo Simplesmente Simplesmente isso Não tem problema A fase continua muito boa O que a gente tem agora? Tem um peixe 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 Ainda bem que na fase da água Fase da água é difícil ser boa Mas aí é certeza que vai ser boa Todos estão sendo boas até agora Então não tem porque não ser boa Luigi Greenland Vamos lá O que a gente tem? Olha os peixes aí Achei que ia morrer You are weak Go play Animal Crossing Caraca Pra quem que foi esse comentário aí, criador? Parts Zalot É o nome desse, né? Sei lá, né? Quem sou eu que pode jogar nomes? Mas assim Bota É isso, acabou Vemos o jogo A bola está campeã Foi 100% Eu queria Opa O que é isso aqui? Olha Olha o segredo Look at the secret Olha o segredo Ó 1 barra 3 Estão achando todas as thumbs, hein? Estou gostando bastante disso honestamente E aí, o que eu faço? O que eu faço pra entrar aqui nesse canal? Tem 3 magias vermelhas Eu não achei nenhuma até agora Simplesmente Cara, que isso? Uau O nível de dificuldade da aumentada é considerável agora, hein? Não significa que a fase não seja boa A fase é maravilhinda Só estou falando que o nível da dificuldade da aumentada é considerável até agora Ó Nossa, véi Very rude Ô, e aí? Nossa senhora O cara ficou bravo Isso é um lixo Eu não consigo pegar a moedinha vermelha de prima Seu ruim Em vez de ficar querendo... Eita, porra Calma aí Calma aí, calma aí Pô, tô sim Mancho Não vou conseguir pegar essa moeda vermelha Hum... Que triste, hein? Acabou a fase Acabou a fase E eu só ia achar duas mesmo Então é isso Então vamos dar o time aqui, ó De novo Pau Cara, 99 moedas Que isso? Like it Vou deixar um comentáriozão aqui, ó Essa fase a galera reclamou muito Não, não sei o que é comentário Essa é tag Ok Comentário E, ó Good stuff Felizíssimo Pô, a galera chora demais A fase é maravilhosa Ah, não conseguiu pegar a moeda Porque o cara é ruim A fase é ruim Só de brincadeira, né? Agora é uma culpa A vida a gente não precisa A vida a gente deixa pro santo Culpa Culpa a língua Vamos lá, culpa Culpa a trupa Mushroom Village Luigi Por que é Luigi? Eu tô com a Odete E aí? Ó Nossa Todas as fases estéticas É simplesmente espetacular Não é O idea Eu tenho certeza que é mesmo Nem joguei Eu já tenho certeza que é Olha as casinhas Cara, que top O que eu tenho que falar? Ó Aqui tem aqui Uma coisa aqui Consegui entrar nessa casinha Consegui entrar nessa casinha E nessa Tem uma porta ali que eu vi Fiz aqui Ó Uma dica de 30 aqui Ó Vamos ficar com o número certo De moedas Você sabe qual que é o número certo De moedas Boa 1 barra 4 Ó o segredaço Aqui ó A moedinha vermelha Play O cara vai reclamar também Que é difícil Opa Bota Bota É isso É isso que eu quero Hammer Bro Boa O que é assim Hammer Bro Prenda Essa moedinha de 50 Que eu tô vendo aqui E aqui em cima Tem alguma coisa Não Não perde a bota Não perde a bota Check pontos Opa Aperta um monte de coisa Aqui hein O que acontece Aqui dá pra entrar? Não Não tô tritando todavia Aconteceu um monte de coisa Mudou muito agora hein Consegui entrar aqui Onde eu consegui entrar Não Entrei Vamos entrar e sair E ver se muda alguma coisa Mudou? Nada Mudou nada Não tem problema A bota Quase morri Ó o segredo Morreu Vamos entrar aqui agora Play Só achamos uma moedinha vermelha Olha o boss Oh florzinha Como é que eu vou entrar nessa porta aqui? Eu vou entrar nessa porta E aí? Uma moedinha vermelha Peguei Tem que vir pra cima? Não tem não Não tem não Ah tem sim Tá fechado aqui Olha é legal o suficiente Pra avisar que tá fechado Agora tem outra florzinha aqui ó Quase perdemos já na largada Os culpazinhos Então Tão tão hein Shelmet E bota Time perfeito hein Tem uma porta aqui Que enganação Enganação É isso que eu digo É isso que eu vou dizer Isso é uma enganation Enganation Tabajara Então vamos Não vamos entrar na porta ali Achei que tinha chão Enganaram Cadê a minha flor? Cadê a minha flor? Essa porta Enganação aqui ó Vou pegar o Shelmet A moeda A moeda A moeda ali Eita Vai ser difícil hein Mas a gente consegue Peguei uma chave Cadê a porta? A porta Plau Plau Segredo Segredo Ó Toad House Plau Dead One up É isso É isso É isso Derrota tudo? O que aconteceu? Onde eu tô? Tô no final? O que que tem aqui? Timing Timing Erramos Oh Castelinho Uh Uh Oh Luba Que luba Você tá bem? O que tá aqui embaixo? Quero vim aqui Ninguém viu Cara O que que tem aqui hein Fase nova Ninguém viu O que tá acontecendo Ó Ó Nunca passamos aqui Na fase da terra Quase morremos já de novo Ah Fake Fake É isso Tem ali em cima Uma moedinha Nossa Calma aí Perfeito Ah Moeda vermelha Ah Não tô mais perfeito Mas sim Valeu a pena Por causa da moeda vermelha Um P-Suite Que loucura Vou levar esse P-Suite Até eu fitar um comigo aqui hein Tem ali Calma Vem Vem bichão Vou te trazer pra cá Trazer pra cá Vem Vem Ô boi Ô boi Ô boi Eita Uhul Beleza Aqui Ô magia vermelha Olha a magia vermelha Olha só que Nossa senhora Que surra que eu tô tomando Esperava Esperava Não custa nada Custa nada Custa nada Por que tem um outro candela Que que eu tô tomando O que que eu tô tomando Gê Eu vou morrer Olha lá hein Plow Checkpons Checkpons Uhul Florzinha Little flower Fire flower Petty little fire flower Que esse cana aqui Que isso aqui Esse cana aqui Ô castle one Muito top Achamos todas Todas as thumbs até agora Todas 100% de todas Infinito por cento Mol Eita Eita Ah Ô florzinha Olha só Quero não Vamos guardar Vamos guardar Vamos guardar Não florzinha Ô ô ô ô Florzinha 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 foi embora Florzinha vazou Falou assim Ah quer saber Pra mim chega Eita Bem quando eu precisava Da florzinha Ela foi embora Tá bom Tá bom assim né Assim que vai ser Eita Pegamos Os fãs A galerinha que segue o canal Pegamos a moeda Da hora Toma uma surra Toma uma surra Nossa Achei que ia morrer Ó a moeda vermelha Ó a moeda vermelha Aqui ó Cláudio Chave Passamos Dão com o piscuit na mão É isso E aí O que eu faço com esse piscuit aqui Ah esse é o lugar secreto Ah aqui ó Aqui ó Play florzinha ó Da hora Da hora Check bombs Play Boss Agora é boss hein Tô sentindo E aí será que a gente vai conseguir Utilizar desse Matando Nossa Utilizando e muito Eita Meu Cheese gigantesco hein Que cheese Achei que foi um cheese Seguramos o piscuit Trouxemos aqui Regaçamos o cara O que tem um cano acampado ali Ó e aí O que tem um cano Eu consigo Yoshi 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 Aqui ó Os bichinhos morrendo tudo Já era Dead Ó Ó Ó Salvamos o dia Salvamos o dia com Yoshi Primeiro mundo De oito Se não me engano Oito São oito São quarenta fases Primeiro mundo De oito Feito Cadê o canhãozinho Lança a todete Vai Clow Aqui ó Deserto Da hora Próximo mundo Fica pra próxima Se você curtiu Deixa o like Se inscreve Deixa nos comentários Alguma sugestão de fase Ou jogo Se quer que eu jogue Adoro jogar Fases dos viewers Jogos recomendados Eu acho super legal E a gente se vê na próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri